A linha 2014 dos novos caminhões da Mercedes-Benz já está no mercado para a alegria do consumidor, que ganha mais opções para as estradas brasileiras. De olho nas novidades, hein? A Mercedes-Benz está apresentando sua ofensiva de caminhões extra-pesados, uma ofensiva importante dentro de um segmento que é o mais relevante no mercado de caminhões. O mercado de veículos extra-pesados hoje deve representar em 2013 algo em torno de 40% do volume total de caminhões no mercado brasileiro, portanto, muitíssimo importante. E a Mercedes-Benz apresenta hoje o seu complemento de portfólio, novos modelos dentro da família Actros, além disso, melhorias importantes dentro da família Axor, com mais conforto, mais economia para o transportador final. E a Mercedes-Benz apresenta hoje o seu complemento de portfólio, Essas novidades dentro da linha Axor de caminhões extra-pesados visam melhoria e aumento da produtividade do transportador através de itens que entregam mais conforto e mais economia de combustível. Por exemplo, estamos introduzindo nesse momento suspensão a ar nas cabinas do Axor, que realmente possibilita uma operação mais tranquila, mais confortável, e no fim do dia, mais produtividade dentro da linha do transportador. Novas cabinas na linha Actros adequando o portfólio para cobrir todas as aplicações possíveis no mercado de extra-pesados. E com isso, a ofensiva de extra-pesados, ela se sobrepõe, ela reforça a estratégia da Mercedes-Benz de ter o caminhão correto para todo tipo de aplicação. O caminhão certo para a busca do maior nível de produtividade possível do transportador. E aí E aí E aí E aí